Eu que botava geral pra sofrer Aposentei, foi só você aparecer Na cama a gente é sobrenatural Perdi minha postura de bandido mau Perfil no Tinder eu abandonei Depois do beijo eu disse, dessa vez parei Tudo mudou, foi só você chegar Perdi minha postura de bandido amar Soldado a bandido, agora é a gente A farra perdeu, foram dois combatentes E os ex-esqueminhas não mandem box Que o pai e a mãe tão off Soldado a partido, agora é a gente A farra perdeu, foram dois combatentes E os ex-esqueminhas não mandem box Que o pai e a mãe tão off Eu que botava geral pra sofrer Aposentei, foi só você aparecer Na cama a gente é sobrenatural Perdi minha postura de bandido mau Perfil no Tinder eu abandonei Depois do beijo eu disse, dessa vez parei Tudo mudou, foi só você chegar Perdi minha postura de bandido amar Soldado a bandido, agora é a gente A farra perdeu, foram dois combatentes E os ex-esqueminhas não mandem box Que o pai e a mãe tão off Soldado a partido, agora é a gente A farra perdeu, foram dois combatentes E os ex-esqueminhas não mandem box Que o pai e a mãe tão off E os ex-esqueminhas não mandem box Que o pai e a mãe tão off E os ex-esqueminhas não mandem box Que o pai e a mãe tão off Segunda, agora é a gente A farra perdeu, foram dois Legenda Adriana Zanotto